Fala, meus queridos! Beleza? Bora pra mais uma aventura, meus queridos! Saímos rumo à Serra Catarinense dessa vez, para conhecer vários pontos turísticos aqui, porque já deu aquela esfriada, então não podíamos perder de dar um rolê pra cá. E pra quem não me conhece, meu nome é Douglas e esse é meu Diário de Aventuras! O primeiro ponto turístico que a gente vai visitar aqui é o Morro do Campestre, que é bem no começo de Urubici já, então já é uma boa dica pra vocês conhecer o Morro do Campestre. Foi pago R$40,00 por pessoas, né, o ingresso. Dá pra ir de carro até lá em cima do Morro do Campestre, então é bem tranquilo pra se vir em família, alguma coisa assim, né? E é isso aí, galerinha, vou mostrar aqui tudo pra vocês, vamos dali, bora pra aventura! Aí, galerinha, já chegamos aqui de carro, ó, tem um estacionamento aqui tranquilo pra estacionar. Vou mostrar pra vocês o visual desse lugar, que foi só... Mas, querido! Aqui é um pouco mais de aventura, ó, tem que subir mais ruts! Bem massa! Aqui é uma subidinha, de uns 5, 10 minutinhos aqui, ó, chegamos aqui, ó, olha só que visual incrível aqui também, ó! E essa parte aqui também, aqui mais pra trás, que nem todo mundo faz, porque tem medo um pouco de subir aquelas escadas de... Na natural que eles fizeram, no chão aí, ó, lugar incrível, olha só! E é isso aí, meus queridos, esse foi o Morro do Campestre, vou terminando o vídeo aqui com esse lugar incrível aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, me segue lá nas outras redes sociais também, pra mais conteúdo, é nóis, até a próxima aventura, falou, fui! 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 Fui!